O Brasil é um grande produtor de resíduos orgânicos, por isso também é uma grande potência para a geração de biogás e biometano. E para discutir o assunto, iniciou hoje em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o primeiro Fórum Estadual de Biogás e Biometano. Primeiro Fórum Estadual de Biogás e Biometano, promoção e realização, APL, Itaipu Binacional, Instituto Senai e UCS, patrocínio Sul Gás, Energia Naturalmente Melhor, Governo do Estado, todos pelo Rio Grande, SebiGás, Cótica e BRDE, cobertura jornalística, Rede Pampa e Ossu e o projeto RS Sustentável. E a TV Pampa está acompanhando todas as novidades do setor de biogás e biometano. Então vamos conferir agora as informações sobre o evento, diretamente de Caxias do Sul, com a repórter Marcele Dutra. O Fórum começou ainda pela manhã aqui na Universidade de Caxias do Sul, com a palestra de um professor holandês, que trouxe o panorama internacional desse segmento, que na Holanda existe e é utilizado há pelo menos 40 anos. Os convidados tiveram aproximadamente meia hora para esplanar sobre o assunto e foram realizadas diversas palestras durante todo o dia. Um dos pontos em destaque desta terça-feira foi o grande potencial do Rio Grande do Sul para a geração dessa energia sustentável. Isso porque o Estado tem a economia voltada para a produção agroindustrial e também para a pecuária. O primeiro Fórum Estadual de Biogás e Biometano segue amanhã aqui na Universidade de Caxias do Sul, a partir das 8h30 da manhã. Marcele Dutra, para o Jornal da Pampa. Primeiro Fórum Estadual de Biogás e Biometano. Promoção e Realização, APL, Itaipu Binacional, Instituto Senai e Ux. Patrocínio Sul Gás, Energia Naturalmente Melhor, Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande, Sebi Gás, Cótica e BRDE. Cobertura Jornalística, Rede Pampa e Ossu. E o Projeto RS Sustentável.